Estou desnorteada sobre como discorrer meu projeto. É um projeto de graduação, então ela tem que escrever o projeto 1. O tema é alfabetização e letramento pós-pandêmico. Ela pede um direcionamento. O foco dela seria as crianças que se desenvolveram no período pelos pais que acompanhavam. A hipótese seria mais para esse norte e não tem mais informações. Vamos lá, porque eu acho que tem coisa desencontrada aí. Em síntese, vamos ver se eu entendi. O tema, vamos lá, vamos começar pelo princípio do tema. O tema dela é alfabetização e letramento pós-pandêmico. Pós-pandêmico, eu entendo que seja o período até 2000 e... Quando foi mesmo? 2020, 2021? Não, ela está falando pós-pandêmico, seria atualmente, não é? É, não sei. Porque, assim, nós tivemos o período de educação em casa. Nós tivemos o período em que ficou em casa. A pandemia não acabou, ponto. A pandemia não acabou. Mas nós tivemos o período de aulas remotas. Então, eu entendo que ela esteja chamando esse período de aulas remotas de pandêmico. Isso. Vamos fechar assim. Então, nós temos como tema alfabetização e letramento nesse período. E aí ela coloca assim, ó. As crianças que se desenvolveram no período pelos pais que acompanhavam. Então, essa parte para mim está estranha. Essa parte para mim eu não entendi. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com os elementos que eu tenho. Você tem aqui alfabetização e letramento naquele recorte. Naquele recorte em que foi trabalhado com o home office, que foi trabalhado com as aulas remotas. Se você quer saber, por exemplo, como os pais trabalharam, como os pais se desdobraram, como os pais auxiliaram seus filhos durante o período de aula remota. Então, a gente precisa recortar o seguinte. A gente está falando... Vamos construir alguns recortes. A gente está falando de educação infantil. A gente está falando de ensino fundamental 1. Bom, se está falando de alfabetização e letramento, então eu posso recortar primeiro e segundo ano. O que você poderia analisar dentro dessa perspectiva? Você poderia analisar como os professores desenvolveram as suas atividades, seus trabalhos de alfabetização e letramento com as turmas de primeiro e segundo ano durante o período de aula remota. Você pode aplicar estudos de caso, você pode aplicar questionário, você pode aplicar, sei lá, se a gente voltou, vai, a gente voltou em 2022, né? A gente voltou em 2021... Não, nós voltamos em 2021, no final de 2021. Assim, a gente voltou no final de 2021. Em 2022, nós fizemos aquele grande levantamento, aquele grande diagnóstico dos nossos estudantes. E aí detectamos que aqueles dois anos que eles ficaram em casa praticamente valeu por seis meses, digamos assim. Então, você cria uma lacuna, você cria uma lacuna aí de mais ou menos um ano e meio. Como que esse processo de recuperação foi retomado? Então, observe, eu tenho várias vertentes diferentes, eu tenho várias possibilidades diferentes. Então, o ideal seria realmente a gente conversar para poder criar aí outras situações. que você realmente consiga delimitar um problema. Então, você quer falar sobre alfabetização e letramento durante o período de aulas remotas. O que é sobre alfabetização e letramento durante o período de aulas remotas? As dificuldades dos professores? Então, você tem inúmeras dificuldades dos professores. Você tem a visão do aluno, a dificuldade do aluno. Você tem a visão dos pais, a dificuldade dos pais. Você tem as orientações oficiais, que no papel é uma coisa, na prática é outra. Então, você tem vários caminhos que você pode seguir para fechar uma pesquisa nesse tema. A primeira coisa, assim, que depois eu gostaria que você me respondesse é o que sobre alfabetização e letramento nesse período você gostaria de estudar? Segunda pergunta. Por que você pensou nesse tema? O que te trouxe de pergunta? O que te trouxe de angústia? O que te trouxe de curiosidade sobre esse tema? Se você responder essas duas perguntas, a gente consegue construir um projeto de pesquisa muito rápido. Essas duas perguntas são as perguntas coração, assim, de qualquer tema que você queira trabalhar. O que te chamou a atenção dentro desse tema? E por que você resolveu escolher esse tema? E aí a gente consegue sentar e construir o projeto de pesquisa para depois você dar andamento no TCC.